Oi Cruzeiristas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Rudi da L Prime Viagens e no vídeo de hoje eu vou te contar todas as novidades que vêm por aí na temporada 2021-2022 da MSC Cruzeiros. E se você gosta de conteúdo sobre cruzeiros, então não se esquece de já se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho, porque sempre que tiver um vídeo novo, você já vai receber um aviso. E já deixa um like aqui nesse vídeo também. E outra coisa, se você gosta de promoções e outras dicas sobre cruzeiros, então não deixe de seguir a gente também lá no nosso Instagram, no arroba L Prime Viagens. Então vamos lá! Para a temporada 2020-2021, a MSC Cruzeiros vai trazer quatro navios, sendo eles o MSC Preciosa, o MSC Esplêndida, o MSC Sinfonia e o MSC Seaside. Então se você já quer se programar para a sua próxima viagem, eu vou te contar como serão os itinerários da próxima temporada. Então vamos começar pelo navio, que é o queridinho dos brasileiros, o MSC Preciosa. O MSC Preciosa será o primeiro navio da MSC a chegar no Brasil. Sua primeira saída está programada para o dia 29 de novembro de 2021. No início da temporada, que será no mês de novembro, e no final da temporada, em março e abril, as saídas do MSC Preciosa serão de três e quatro noites, com embarques pelos portos do Rio de Janeiro ou Santos. Com duas opções de roteiro. Opção 1, passando por Búzios e Ilha Grande. E a opção 2, passando por Porto Belo e Balneário Camboriú. A partir do dia 7 de dezembro de 2021, todas as saídas vão ser a partir de 5, 6, 7 e 8 noites. E todos os embarques pelo porto do Rio de Janeiro. E nessa opção, nós também vamos ter duas opções de roteiro. Sendo opção 1, passando por Ilha Bela, Punta do Leste e Buenos Aires. E a opção 2, passando por Búzios, Ilhéus e Salvador. E a última saída do MSC Preciosa será realizada no dia 3 de abril, encerrando a temporada no dia 7 de abril, que é o dia em que o MSC Preciosa fará sua travessia rumo à Europa. E vem novidade por aí. Pela primeira vez, o MSC Seaside estará em Águas Brasileiras. E além da sua estreia por aqui, ele vem com uma grande novidade. Durante toda a temporada, ele fará a Rota Nordeste. E em quase todas as saídas, além dos embarques em Santos, para você que mora no Nordeste, terá também embarques nos portos de Salvador e Maceió. O MSC Seaside vai chegar no Brasil no dia 4 de dezembro de 2021. E fará roteiros de 6 a 8 noites. O roteiro do MSC Seaside vai passar por Ilha Grande, Salvador, Maceió e Búzios. Sua última saída será realizada no dia 12 de março, com seu término no dia 19, onde nesse mesmo dia, ele iniciará a sua travessia de 19 dias rumo à Europa. Ah, cruzeiristas, e só para lembrar, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu já vou deixar um link para você já poder solicitar o seu orçamento para o seu próximo cruzeiro. Ou se você preferir também, eu já vou deixar todos os nossos contatos de telefone e WhatsApp para você já entrar em contato com a gente. E quem irá fazer a Rota Prata na próxima temporada, será o MSC Esplêndida. E posso dizer que também é uma excelente novidade, porque pela primeira vez, teremos um navio da classe Fantasia nesse roteiro. Então, para os passageiros que não abrem mão do Yacht Club, dessa vez terá mais uma opção. A primeira saída do MSC Esplêndida no Brasil, será no dia 19 de dezembro de 2021, que será a saída do Natal. Durante toda a temporada, ele fará roteiros de sete noites, visitando Punta del Leste, Montevidéu e Buenos Aires. E todos os seus embarques serão realizados no Porto de Santos. Sua última saída será no dia 6 de março de 2022, com seu término no dia 13, onde ele irá se despedir da temporada com sua travessia para a Europa. E por último, temos também o MSC Sinfonia, que também vai estar presente nessa temporada. A primeira saída do MSC Sinfonia será realizada no dia 11 de dezembro de 2021, e todos os seus embarques no Brasil serão feitos através do Porto de Itajaí, Santa Catarina. O roteiro vai passar por Punta del Leste, Buenos Aires e Ilha Bela. E durante toda a temporada, as saídas do MSC Sinfonia terão duração de seis e sete noites. E sua última saída por aqui será no dia 19 de fevereiro de 2022, com seu término no dia 26 de fevereiro. Mas eu acredito que ele irá estender e ficar por aqui até o dia 5 de março, pois ainda está bloqueado no sistema da MSC, mas a sua travessia para a Europa do MSC Sinfonia está programada para essa data. E você, cruzeirista, ficou morrendo de vontade de viajar em um dos navios da próxima temporada? Então, para facilitar a sua vida, aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou deixar um link de cada navio, com todas as datas de saída e itinerados de cada um, e vou deixar também o link para caso você já queira solicitar o seu orçamento para o seu próximo cruzeiro. E se você gostou desse vídeo, não esquece de ajudar a gente dando o seu like, e se surgiu mais alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo vídeo!